DJ Ruga, Felipe Amorim Eu fui pro baile, na má intenção Avistei a novinha do peitinho e do cordão Chamei pra casa, ela deu atenção Disse eu aceito, mas só tem uma condição De luz acesa não, que eu tenho vergonha Do escurinho do meu quarto, a novinha perde a vergonha Do escurinho do meu quarto, a novinha perde a vergonha De ladinho, ela toma, empinou, ela toma No cara, ela é santinha, no escuro é safado De ladinho, ela toma, empinou, ela toma No cara, ela é santinha, no escuro é safado Do escurinho do meu quarto, a novinha perde a vergonha Eu fui pro baile, na má intenção Avistei a novinha do peitinho e do cordão Chamei pra casa, ela deu atenção Disse eu aceito, mas só tem uma condição De luz acesa não, que eu tenho vergonha Do escurinho do meu quarto, a novinha perde a vergonha Do escurinho do meu quarto, a novinha perde a vergonha De ladinho, ela toma, empinou, ela toma No cara, ela é santinha, no escuro é safado De ladinho, ela toma, empinou, ela toma No cara, ela é santinha, no escuro é safado De ladinho, ela toma, empinou, ela toma Do escurinho do meu quarto, a novinha perde a vergonha